Estamos no Outubro Rosa, a campanha de conscientização em combate ao câncer de mama que acontece em todo o mundo. Aqui em Sorriso, o comércio vestiu a camisa e aderiu ao movimento, como o rosa é a cor escolhida para ilustrar a campanha. As vitrines das lojas, principalmente as do centro da cidade, estão assim, com produtos em tons rosa. A gente fez a vitrine em tons de rosa para chamar a atenção das nossas clientes, para que elas se cuidem, façam o autoexame, façam os exames, as mamografias, para evitar problemas futuros. Tem que procurar, sim, porque quanto mais cedo descobrir a doença, mais vai encontrar cura. Porque demorar muito não encontra, porque tem alguns casos que ela explorou bem rápido e outros não. Então, quanto mais cedo descobrir, melhor para fazer o tratamento. Neste sábado, dia 17, é o dia D da campanha de prevenção ao câncer de mama. As unidades de saúde da família do São Domingos, Nova Aliança, Bom Jesus, Jardim Primavera, Central, Jardim Europa, Rota do Sol, Distrito de Primavera e Jonas Pinheiro, atenderão das 13 às 19 horas para coletas de preventivo, exame das mamas, pedidos de mamografia, caso necessário, e orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero.